Estou feliz por estar participando, já vinha no passado, então agora é esperar pela oportunidade, não tive chance nas últimas vezes, tomara que nesse jogo eu tenha, mas tranquilo, feliz por ter sido lembrado e quem sabe na quarta-feira eu posso mostrar o meu trabalho para o mano. Eu venho fazendo o meu no Fluminense, venho bem no clube e agora esperando a oportunidade na seleção com a camisa, então tomara que comece na quarta-feira para começar aí quem sabe um caminho até a Copa. Na Argentina é sempre difícil, depende do time, mas o que eu conheço mesmo particularmente é o Montilho, o Guina Azul, os que estão aqui no Brasil, mas acho que vai ser um jogo complicado porque acho que o Brasil e a Argentina é sempre um clássico dependente dos jogadores que estiverem em campo.